É sim, é muito giro aquela coisa que eles me deram para as picadas, mas eu continuo durido. Sabes que há muita gente que já me disse que está à espera de ver qual vai ser o meu impacto no domingo, sabias? A sério? Sim. O teu impacto o quê? Frente aos... Se for sair ou não. Pois. Sim, aí conseguimos perceber coisas. Sim. As votações... Agora, as percentagens é que não vemos e eles não fazem as ordens certas. Exatamente. Porque é assim... Pois. Olha aqui uma garrafa de... Sim, nós amanhã já vamos conseguir minimamente o jogo. Uma coisa é certa. Se eu for a líder, isto não existe. Eu deixo imensos copos aqui fora. Há muita coisa que não existe. Deixem-me só ser a líder. Diz-me lá dentro há muita desorganização. Há muita coisa que não. É? É assim, por acaso não vou dizer que há muita desorganização. Por acaso, muito sinceramente, até... É bastante organizado. Até nem posso dizer que há muita coisa. Assim de... De desorganizado. Epá, mas sabes porquê? Sabes porquê que eu acho que também não há? Porque acho que também acho que foi isso que foi falado logo no princípio. Quer tu queiras, quer não. Sim, mas há muita gente a cheio e copos fora. Sabes o que é que eu quero dizer? Sim. E até a próxima. Tchau, mês. Tchau, mês. Tchau, mês. Tchau, mês. O que é isso?